Olha, nós temos mais destaques pra você. Um homem foi preso por tráfico de drogas. Aí o peixe é um pouco maior, viu? No bairro Progresso, aqui em Erechim. Olha, essa prisão, um rapaz de 27 anos, ele foi detido na tarde da última sexta-feira, no bairro Progresso. Segundo a Brigada Militar, ele estava em uma casa que já é conhecida como ponto de venda de drogas. No local foi encontrada uma porção de maconha, pesando 3 gramas, 14 porções de maconha preparadas para venda, pesando 39 gramas, 52 buchas de cocaína já embaladas para venda, pesando em torno de 20 gramas e 544 reais de dinheiro. O homem foi levado para a delegacia e logo após ao presídio estadual de Erechim. É mais um traficante preso pela Brigada Militar.